E aí gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. No vídeo de hoje nós temos... Por que eu joguei no chão se eu vou pegar depois? Várias peças incríveis, estilosas, de uma loja que eu gosto bastante, da Dica. Eu já gravei um vídeo aqui mostrando várias outras peças pra vocês. Mas... Hoje vai ter outro vídeo com várias outras peças. Gente, as coisas chegaram hoje, mas como eu sou super ansiosa, eu nem abri ainda, olha. Vou abrindo tudo com vocês. E também quero falar sobre o sorteio. Eu tinha comentado com vocês no vídeo da Dica, que eu tinha gravado. E a gente fez o sorteio, deu muito certo. Vocês participaram bastante, eu fiquei muito feliz. E como eu falei, né, eu sempre reservo peças, então estarei sempre fazendo novos sorteios. E se vocês quiserem, posso fazer outro. Então já deixa bastante like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, quero o sorteio. Que eu vou sortear algumas peças bem legais pra vocês. E é isso, vamos começar. Eu vou começar por essa. Gente, aí vocês vão falar assim, meu Deus, Lavanda, você usando esse tipo de roupa? Sim, ultimamente eu estou gostando de várias coisas diferentes. E eu tava muito ansiosa, porque eu achei isso aqui muito style, gente. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito nesse estilo, mas eu achei muito bonitinho. E bem a estética, né? Bem coisa de Pinterest. Esse eu peguei no tamanho XSS, porque eu não queria ele muito justo e também não queria ele muito apertado, sabe? Eu queria ele assim, tamanho perfeito. Gente, se tem uma coisa que eu posso falar com tranquilidade, é a qualidade das peças da loja da Dica. É surreal, entendeu? Eu sei que vai chegar a peça e que eu vou gostar. Me sigam lá no meu Instagram, que estarei postando fotinhas com algumas dessas peças. E quando esse vídeo chegar no fim e você tiver assistido tudo, você comenta aqui embaixo qual peça você mais gostou, qual você mais se identificou com o seu estilo. Ok, então. Meu Deus do céu. Eu tô me sentindo muito, tô tão nojo. Gente, olha esse macacão, que style. Olha isso, ele é muito lindo. A qualidade do material também é surreal. Ele é todo preto e eu já tava querendo um macacão assim há um bom tempo. Só que assim, são peças que eu não estou muito acostumada a usar. Então eu queria algo que realmente eu gostasse, sabe? Que eu falasse, não, eu realmente vou usar. Vai ficar legal, eu vou curtir. E eu gostei bastante do modelo desse macacão. Eu penso em usar com uma camiseta assim por baixo, sabe? Uma corrente, um tênis baixinho, argola. Eu acho que vai combinar. Olha isso, tô muito apaixonada. Esse eu peguei no tamanho M pra ficar um pouco mais largo, porque eu tinha visto lá na foto no site da Dica e a modelo estava usando um S e eu vi que, tipo, ficou um pouco mais justo e eu já queria um pouquinho mais largo. Ele é bem largão aqui embaixo. Primeira vez que eu vou usar um macacão nesse estilo. Ó, eu vou mostrar aqui de perto pra vocês conseguirem ver. É um jeans, assim, muita qualidade mesmo. As roupas que eu pedi foram, assim, roupas realmente para o inverno, né? Você que está me assistindo... Que barulho foi esse? Meu vizinho vai começar a fazer barulho agora. Enfim, você que é do Brasil, não se preocupe. Lá no site da Dica tem várias peças pro verão. Tem vários shorts, saia, enfim. Assim, tem uma variedade enorme. E eles enviam pro Brasil também. Olha só, gente. Eu escolhi essa peça que eu tô muito apaixonada. Uma coisa mais de minha avó fez pra mim e afins. Ai, meu Deus, por que eu sou assim? É uma blusa de frio, porque aqui está fazendo menos 2 graus. Não me pergunte como eu estou sobrevivendo a isso, pra falar a verdade, nem eu sei. Mas tudo bem. E eu peguei no tamanho XSS, porque eu tinha visto lá na modelo que esse tamanho já tinha ficado, tipo, ideal. Gente, eu amo isso, de conseguir ver o tamanho que a modelo está usando, porque, assim, facilita a nossa vida, no caso, né? E eu vi que o M ia ficar um pouquinho largo, porque o modelo dele já é, assim, grande. Essa calça é uma calça que, assim, porque eu falo, mas depois eu tô lá fazendo, entendeu? Eu prefiro, realmente, calças que... Eu prefiro calças que são abertas embaixo. Mas eu tinha visto uma foto que ela tava usando uma calça fechada embaixo. Então eu falei assim, meu Deus do céu, que linda. E como eu estava querendo uma calça cinza, porque eu não tenho nenhuma, essa daqui, inclusive, é que tamanho? Tamanho M. Olha só. Ela é toda cinza, moletom. Como eu estava querendo uma, e a que eu tinha visto era fechada. Então eu decidi pegar a fechada assim, eu pagando com a minha língua, porque eu sempre falo que não vou usar a fechada e acabo usando. Isso aqui é o moletom. Mas, assim, não é qualquer moletom. É o moletom. Eu olhei esse moletom no site e eu falei, meu Jesus Cristo. Olha isso. Não. Olha isso. Cara, ele é muito, muito louco mesmo. Vocês não têm noção. Tem... Isso aqui que eu não sei o que significa. Ah. Goodie girl. Olha só, tem esse detalhe aqui, vermelho, ele é azul, azul escuro. Gente, eu gostei demais. Peguei no tamanho M pra ficar um pouco mais largo. Sério, eu gostei bastante. Uma das minhas peças, que eu posso dizer que é uma das minhas peças preferidas. Eu ainda não sei como vai ficar no corpo, espero bem que fique perfeito. Porque eu estou, assim, com uma expectativa muito grande. Gente, chegou a minha saia. Meu Deus do céu, ela é muito linda. Gente, olha isso. É aquelas saias de quem joga tênis? Então. Tem esse detalhe preto aqui. Ela tem o zíper aqui do lado pra você abrir e colocar. Gente, eu estou apaixonada. Ela não estica, então, assim, peguei no tamanho S. Espero bem que fique, assim, perfeito na cintura e tal. Porque não é daquelas que estica e que prende, sabe? Mas a qualidade do material é muito boa. Ela tem um forro por baixo pra não ficar transparente. Estou muito apaixonada. Meu, eu estava querendo uma saia assim. Por que voltou, né? Voltou essa moda. Eu estava querendo muito uma saia assim, porque eu tenho vários louquinhos em mente também. Tenho certeza que vai ficar bem legal. Esse moletom, que, na verdade, quem me ajudou a escolher foi a minha mãe. No caso, esse moletom, né? Ela falou assim, nossa, vai ficar muito lindo com a saia. E agora que chegou, eu realmente estou apaixonada. Olha isso, gente. Eu não sei o que está escrito. Ele é preto com esse detalhe azul, claro. Também é muito bonito. Esse eu escolhi no tamanho M. Por dentro, ele também é bem quentinho, olha. Perfeito. Eu gostei demais, sério. Meu Deus do céu. Esse detalhe aqui, ó. Fica lindo. Até pra realmente usar com a saia branca, acho que vai combinar bastante. Que isso. Olha só. Então, caramba, que lindo. Gente, eu sou muito emocionada, né? Meu Deus do céu. Não, mas realmente ele é muito bonito. Ele é um cropped de manga comprida. Olha só esse detalhe. Parece que ele é meio, não sei, tem uns brilhos assim, sabe? E o detalhe que eu achei diferente é que nessa parte ele fica aberto. Então, acho que vai ficar bem legal no corpo. Vai combinar bastante. Esse cropped de manga comprida, com esse tecido, que é maravilhoso, eu vou usar agora. Não sei. Talvez pra fazer uma foto, talvez pra colocar um casaco que me cubra inteira porque tá muito frio. Porém, eu gostei bastante. Achei bonitinho. De manga comprida, achei diferente. Essa daqui eu achei muito gringo. Achei muito chique. É uma blusa... Gente do céu! A qualidade é séria. É surreal. Muito, muito boa. Olha, combina com essa daqui. A qualidade é muito boa, cara. O tecido é bem pesado. Esse eu não tomei em XSS porque o modelo da blusa já é um modelo grande. Então, eu prefiro não arriscar pegar, tipo, um M, sabe? Porque eu sei que já vai ficar... Olha só! Esse aqui é um S, XS, entendeu? Então, por isso que eu decidi escolher nesse tamanho. Eu achei bem diferente também. Achei bem gringo, assim, pra usar com uma saia ou até com uma calça. Aí tem essa gola. Ela é bem quentinha, gente. Eu peguei mais essas blusas porque realmente tá fazendo frio aqui, como eu falei pra vocês. Então, pra ir pra escola é o que salva, entendeu? Porque faz um frio. E a minha mesa ainda fica do lado da porta. Isso daqui, eu tava, assim, bem ansiosa. Na verdade, eu sou ansiosa pra qualquer coisa, né? Olha essa blusa. Vocês não estão entendendo nada. Eu peguei no tamanho M. Por quê? No tamanho M. Na verdade, eu ia pegar S, que equivale ao P. Só que eu decidi pegar M porque eu tinha visto lá na modelo, tava, tipo, meio aparecendo, assim, embaixo do peito dela e o tamanho era S. Eu falei assim, hum, então eu vou pegar o M. Ela tem esse detalhe aqui, ó, embaixo, que aí você consegue prender na calça ou no short, né? No que você estiver usando por baixo. Então, eu achei muito style e diferente. Olha só, tem essa parte que você prende. O tecido. Não é um tecido, assim, muito grosso, sabe? Você pode ver que aqui, ó, também é um pouco transparente. É um croppedzinho, uma blusinha. E prende aqui embaixo, o que eu gostei bastante. Então, espero que fique bom esse tamanho. Espero que não fique tão largo, né? Mas acho que vai ficar bom. Olha isso, cara. Gente, ele parece enorme, né? Mas ele é enorme. Não só parece, ele realmente é. E é no tamanho S. Então, assim, eu acho que fiz a escolha certa. Porque se eu pegasse o M, ia ficar extremamente gigante em mim. E ele tem esses pelinhos. Ele é muito quentinho, cara. Muito, muito quentinho mesmo. Acho que vocês não estão conseguindo ver muito bem. Ó, agora sim, né? Ele é todo de pelinho. Tem esse zíper na frente. Eu vi uma modelo usando também, uma gringa usando lá no Insta da Dica. E eu achei ele bem bonito no corpo, sabe? Tem esse bolso aqui, olha. Aqui tem um bolso. E aqui também tem outro. Gente, por último, eu vou explicar pra vocês por que que eu escolhi a mesma peça que eu escolhi no último vídeo. Porque, assim, eu fiz o sorteio com algumas peças da Dica. E aí eu coloquei um casaco que eu sei que vocês gostaram muito. E eu até falei, gente, comenta aqui no vídeo qual peça vocês mais gostaram pra eu colocar lá no sorteio. E aí uma das peças que vocês mais gostaram foram, no caso, foi esse casaco aqui. Que eu vou abrir pra mostrar melhor. Vocês gostaram muito mesmo desse casaco aqui. E eu também gostei bastante. Mas, como, obviamente, eu queria fazer pra vocês, aí primeiro eu fiz o sorteio, tudo bonitinho. Coloquei lá, já enviei as peças pra ganhadora. E agora eu pedi um pra mim. Ou seja, a ganhadora do sorteio vai ser gêmeas de peças comigo. Enfim, gostei muito do casaco. Então decidi pegar um pra mim, pra realmente usar. Como eu falei pra vocês, o material dele também é muito bom. Esse é no tamanho S porque eu já expliquei, né, no outro vídeo. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir as peças. Vai lá assistir as peças. Vai lá assistir o vídeo e ver as peças que eu escolhi. E como eu gostei bastante desse casaco, eu decidi pegar um pra mim, gente. Ele é verde, assim, em xadrez. Acho que vai ficar bem style. E aí eu acho muito gringo, de verdade. Esse casaco é pra eu usar, que eu tenho em mente, né. Com aquela calça cinza que eu mostrei pra vocês, uma blusinha branca. Acho que vai ficar bem legal. Então eu decidi pegar um pra mim. Vou mostrar pra vocês o tecido aqui dentro, porque realmente é de boa qualidade. Sério, eu me apaixonei por esse casaco, então eu tive que pegar um pra mim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu também amei compartilhar essas peças com vocês. Deixa o like se você quer que eu faça um novo sorteio lá no Insta de Desapegos. Se você gostou da peça, comenta aqui embaixo qual você mais gostou, qual você mais se identificou. E vou deixar o link da dica também na descrição do vídeo pra vocês. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal pra gente chegar na nossa meta de 500 mil. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.